Volto eu esta tarde para falar de corrupção. Volto eu esta tarde, senhores senadores, senhoras senadoras, ao combate à corrupção na pátria e no meu Estado. Sei que é muito duro combater a corrupção nesta pátria. Sei que é muito duro combater os poderosos que, através do dinheiro público, ficaram ricos, se tornaram poderosos. Sei que sou muito pequeno para sozinho. Todas as semanas estou aqui denunciando a corrupção no meu país e no meu Estado. Sei que a minha luta é árdua. Sei que a minha família é ofendida. Sei que já soltaram uma bomba dentro da garagem da minha casa. Sei que o Ministério Público já me avisou que estou prometido de morte. E tudo o que falo tenho documentos. Sei, senadores e senadoras, que é duro para mim, que é sofrido para mim e minha família estar nesta luta contra os poderosos que ficaram com o dinheiro público, com o dinheiro da pátria, com o dinheiro do povo desta terra querida, chamada Pará, de Nossa Senhora de Nazaré, que me protege. Enquanto eu estiver com ela do meu lado, eu não terei medo de absolutamente nada. Eu preciso de ti próximo de mim, minha querida Virgem de Nazaré. Olhem, quanto mais se combate a corrupção, quanto mais se fala do corrupto, se gera em cada um deles a ansiedade de calar esta voz, a voz de um paraense, de um paraense lá do Marajó, da pequenina cidade de Salva Terra, que veio para cá incomodar, que veio para cá colocar ódio no coração de muitos que roubam a pátria, que tiram do brasileiro, do nosso querido Brasil, do meu querido Estado, aqueles que deveriam ter saúde, educação, segurança pública, estradas, vicinais, aqueles pobres que estão lá no interior do interior, que não têm um forno para fazer a farinha, porque os poderosos retiraram, porque os poderosos tiraram o dinheiro da Sudã, daquele orgo que ia fomentar o desenvolvimento da Amazônia e proteger os pobres do meu Estado, do Amazonas, do Acre. que a Sudã não teve mais força, não teve mais condições, depois de ser surrupiada, de ter os seus cofres públicos surrupiados, não teve mais força para desenvolver a Amazônia. Colocaram o meu patrimônio no jornaleco, jornaleco sujo, jornaleco feito com dinheiro público, e o jornaleco com a ira de eu ter lhe acusado aqui, com a ira da minha coragem, com a ira deste paraense não ter medo e ter a coragem de acusar como vou fazer hoje novamente. Eis um paraense, eis um paraense nesta tribuna que veio mandado para cá por um milhão e meio de votos, 53% do eleitorado paraense confiaram em mim. este jornaleco TV Senado, deixa eu ver se eu faço a propaganda, me ajudou a mostrar o meu patrimônio, mostra o meu patrimônio, mas erraram, colocaram muito pouca coisa, disseram que eu estou milionário, colocaram a minha casa em uma lanchinha aqui em cima da minha casa. Tenho umas coisas, Mozarildo, não é possível que durante uma vida de 27 anos de mandato eu só tenho uma casa e uma lanchinha. mas eu não roubei a Sudã. Eu não roubei a Sudã. Eu não sou ladrão. Eu não roubei o Bampará. Eu não sou ladrão. Por isso o meu patrimônio é pequeno. Agora, se fossem mostrar o patrimônio deste jornal, com certeza essa página inteira não daria. Com certeza se virasse a outra página não daria. Com certeza se abrisse as duas páginas não daria para mostrar tudo. olha o que faltou aqui no meu patrimônio. Eu não tenho avião. Não colocaram aqui. Eu não tenho avião, jornaleco. Não tenho. Eu não tenho jornal. televisão. não tenho televisão. Estou cansado de dizer isto aqui. Eu não tenho fazendas. Eu declaro meu imposto de renda e entrego ao Senado Federal. Com todo o meu patrimônio. eu não tiro nenhum patrimônio para entregar a mesa do Senado. Meu Pará querido, chegamos à beira do desespero. Este jornal mostra muito bem o desespero quando a verdade é dita. Quando a verdade é dita, bate o desespero na porta da corrupção daqueles que passaram a vida tirando do meu Estado para si próprio. Eu vou sonhar um pouco aqui, meu nobre presidente. Eu vou pôr a mão, senador Álvaro Dias, eu vou pôr a mão esses senhores e senhoras que me honram com as suas presenças na galeria de honra. Eu quero sonhar um pouco. Senhores e senhoras senadores e senadoras, meu presidente querido, eu vou sonhar um pouco e eu vou contar depois o meu sonho a todos vocês. Vamos sonhar. profundo sonho, senadores. Eu sonhei que aqueles que roubaram a Sudã estão presos. É verdade, senadores? eu sonhei que os mensaleiros já estão presos. verdade, senadores? Ninguém está preso, não é verdade. Que pena, que pena que não é verdade. meus queridos ministros do Supremo Tribunal Federal, o respeito que tenho por vossas excelências, ponham na cadeia, ministro, ponham na cadeia aqueles que roubaram a Sudã, ministros. O rombo da Sudã é dez vezes maior que o rombo que os mensaleiros causaram à nação. E até hoje, ministros, até hoje, até hoje, ministros, ninguém foi chamado a nada. Há dez anos, os processos da Sudã estão engavetados. Há maior de dez anos, estão engavetados. Eu rasguei a CPI da Sudã. Eu rasguei. Peço desculpa mesmo, neste momento, na minha humildade. mas sabem por que eu rasguei? Porque não adiantava prosseguir. Eu, para conseguir levar uma comissão para o meu Estado, levei quase dois meses. isso. Faço uma ideia, uma CPI para apurar Sudã. Agora, meus senhores e minhas senhoras, eu quero apresentar como a parte mais forte do do meu pronunciamento na tarde de hoje. Eu quero apresentar uma denúncia, uma denúncia que me chegou à mão, uma denúncia que eu não posso guardar na minha gaveta. Meu querido senador Pedro Taxi, eu gostaria agora que vossa excelência, como dos homens preparados, como dos homens sérios, como dos homens que eu respeito neste parlamento me escutasse um pouco. Eu não posso deixar de fazer isso, meu nobre senador. A denúncia é séria, a denúncia é grave, precisa ter coragem para fazer o que eu vou fazer agora. É preciso ser paraíse, é preciso ser marajuara, é preciso ter coragem, mas eu não guardaria jamais na minha gaveta. É relacionado a um senador da república, é relacionado a um senador da república em exercício do mandato, meu nobre senador Pedro Táxi, eis um contrato de uma emissora de televisão na minha mão. a denúncia me chegou, mas esta denúncia já foi feita pela ex-senadora Marinor do PSOL, que já encaminhou o Ministério Público Federal, Mas, tenho certeza que pela vossa sabedoria, vossa senhoria vai entender que este documento aqui, primeiro, tem que passar por esta mesa diretora. Esta mesa diretora tem que se pronunciar em relação a isto, porque é um senador em exercício do seu mandato. Este senador comprou em 2001 um canal de televisão e rádio em Santarém, a TV Tapajós. Se associou ao senhor Joaquim da Costa Pereira e mais Vera Soares Pereira que parece ser a filha, em 2001, esse contrato passou dez anos engavetado, precisou o seu Joaquim morrer. Seu Joaquim morreu, a filha entrou com o inventário e quando a filha chegou com o inventário, eis que surge o dono da TV Tapajós já registrado em cartório em 2011, pior senador Javas Vasconcelos, eis, eis, senador, na minha mão, o patrimônio do senador Jader Barbalho, patrimônio de 2012, portanto, que foi encaminhado à mesa diretora, como nós todos temos a obrigação de fazer na hora que assumimos o nosso mandato. Mas não existe, neste patrimônio, apresentado à mesa, esta televisão que está assinada aqui em nome do senador Jader Barbalho. É essa explicação que eu quero o meu nome, presidente. É essa explicação da mesa que eu desejo o meu nome, presidente. Eu quero saber por que a TV Tapajós em Santarém pertence ao senador da República, mas no seu patrimônio não consta há mais de dez anos. Aonde está o fisco que está sendo enganado? Aonde está o Senado que está sendo enganado? Aonde estamos nós que dê a nossa pátria, que dê a nossa nação? Aonde estamos, Brasil, que nada acontece a ninguém quando se corrompe a pátria? O que devemos fazer mais, Pedro Tax? O que temos mais o que fazer, Pedro Tax? Por que se vem, Pedro Tax, todo dia para cá, Pedro Tax? Para este Senado? Para esta casa? quando a corrupção está solta? Quando se denuncia aqui e nada acontece com ninguém? Nós temos que dizer que esse país é sério! Nós temos que dizer! Nós temos que fazer esse país ser sério! de poder olhar para os nossos filhos, de poder olhar para as nossas famílias e mostrar que o nosso trabalho é digno, que o nosso trabalho vale a pena. Martirizar. Martirizar não é apenas bater, fazer doer. Não é só isso. Me martiriza quando eu subo a esta tribuna, quando eu falo, quando eu denuncio e nada acontece. Esse é o martírio. Esse é o castigo. Meu pará querido, não adianta cair em desesperos. Venho hoje aqui pedir explicações da mesa. Vou fazer oficialmente. Já estou fazendo oficialmente. Mas vou fazer. Já está feito, por sinal. Vou entregar à mesa. Quero explicações. Meu paraense querido, não adianta esfernearem. Não adianta me colocarem em jornais. Paraense sabe que esse jornal que eu tenho na mão, chamado Diário do Pará, não tem credibilidade na minha terra. Este jornal aqui, que eu encaro, porque eu tenho honra de encarar, não me mete medo, não faz nem coceira. Nem coceira vocês me fazem. Podem falar o que quiserem. Agora, vocês não têm consistência de mostrar. Eu mostro. Está aqui na minha mão. Eu exijo. Eu quero resposta da mesa com relação ao que eu falei aqui. Eu quero ver o patrimônio do senador Jader Barbalho, o que foi encaminhado à mesa. Eu quero ver. Eu tenho o direito de ver. Eu quero saber se a TV Tapajós está lá. Eu quero saber. Obrigado, senhor presidente. Vossa Excelência, sempre muito educado comigo.